Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que está alimentando uma criança. Geralmente pessoal, as pessoas que tem esse tipo de sonho, na maioria das vezes, são pessoas boas, tá bom? Quando você está alimentando uma criança em sonho, na maioria das vezes você está alimentando algum tipo de sentimento bom, geralmente na sua vida, ou você é uma pessoa que também gosta de fazer o bem para o próximo, ajudar as pessoas, mas só que esse sonho também você tem que ter cuidado com pessoas aproveitadoras, pode ser que você também esteja alimentando pessoas ao seu redor que são um pouquinho aproveitadoras, se aproveitem da sua bondade. A gente quando sonha que está alimentando uma criança, geralmente a gente pode estar alimentando uma esperança dentro da gente, de mudar alguma coisa na nossa vida. Eu acredito pessoal que sonhar que está alimentando uma criança é um sonho bom, tá bom? Então, muito ligado a prosperidade também em sua vida. Se você faz o bem para o próximo, com certeza você também vai receber coisas boas em sua vida, tá bom? Geralmente, já que está alimentando criança, você está alimentando uma esperança em sua vida, entendeu? Então, está ligado muito a novos começos, oportunidade, muitas vezes indicando que Deus está abrindo portas para a sua vida. E também, Deus quer que você seja uma pessoa bondosa, que ajude o próximo, tá bom? Pois quando você ajuda uma criança, você pode ver que traz uma sensação boa e maravilhosa para a nossa vida, tá bom? E no sonho, geralmente, vai refletir a mesma mensagem. Você está ajudando uma criança, você está fazendo algo bom. Muitas vezes, o sonho está mostrando que Deus está feliz com as suas atitudes, pois você está ajudando uma criança que é algo maravilhoso, tá bom pessoal? Esse foi o significado do sonho de hoje, tá? Se você teve esse sonho, parabéns, tá? Isso demonstra o quanto Deus está contente com as coisas que você está fazendo atualmente, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais, pessoal!